Música 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 Tem sujo da Lema Rondina Correndo, correndo, parece dizer Tem sujo da Lema Rondina Tem sujo da Lema Rondina Música Nos últimos anos, a política educacional democrática tem sido atacada de várias formas e 2020 trouxe o inimaginável, uma pandemia que nos exige isolamento físico ainda sem prazo certo de retorno aos encontros presenciais, afetando diretamente o cotidiano das salas de aula, atividades acadêmicas, associativas e eventos científicos Música E neste momento de maior incerteza, a Amped precisou se reinventar levar o debate e a defesa da educação pública até a casa de seus associados professores e jovens pesquisadores Mesmo em um ambiente virtual criamos um compromisso semanal de solidariedade e projeção de nossas vozes Num ano em que planejávamos os cinco encontros regionais da associação, símbolo de diversidades e discussões das questões regionais também precisamos nos adequar aos novos tempos buscando formatos híbridos para manter a permanência e qualidade da Amped Centro-Oeste, Nordeste Norte, Sudeste e Sul O momento requer diálogo precaução, mobilização e criatividade de nossa área para enfrentar um projeto de desmonte educacional e ameaça a gestão democrática A defesa da pesquisa e da pós-graduação é um lugar que a Amped ocupa com garra desde sua fundação Nas últimas quatro décadas a Amped esteve presente na definição dos rumos da educação brasileira Participamos ativamente dessas lutas nos parlamentos nas ruas, nas salas de aula nos ministérios e onde mais fosse necessário Música 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 A Amped é hoje uma das principais vozes da educação brasileira e agora talvez mais do que nunca nossa mobilização em diferentes canais é decisiva para a defesa da educação pública pública, laica e de qualidade assim como da democracia Música 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 Música